A desenvolvedora Indy Léo do estúdio. Critical Reflex, mas eu não sou desenvolvedora, eu sou Community Manager. Community Manager do estúdio da Critical Reflex. Foi um dos finalistas do Big Festival aqui na categoria de melhor som. Explica um pouco pra gente os dois indicados e como é que os jogos vieram pra cá. Você não é do Brasil, né? Eu sou portuguesa, sou de Portugal. Muito bom. Nós temos dois jogos. O Flawless Abby, que é misterioso e é puzzle. É uma mistura de puzzles com Walking Simulator e Exploration. É lindíssimo. Há uma razão por ser finalista de artes. Foi tudo pintado à mão com aguarelas e depois passamos para 3D. Foi um processo muito longo e duradouro que demorou muito tempo a fazer, mas valeu a pena. E o meu coração ter visto como estava o jogo e agora ver pessoas a jogar, ó, é de chorar. Além disso, o jogo também é finalista para melhor som, porque tem músicas inspiradas pelo Tchaikovsky. O som, o Logo dos Chisnes, a Bela Adormecida. Altamente artístico. Altamente artístico. E não sei mais como descrever. Recomendo irem ao Steam e ao Twitter, porque nós estamos sempre a fazer updates sobre como é que está o jogo, como é que está o demo, de onde é que vieram as inspirações. A equipa é muito pequena, a que está a desenvolver, então a nossa publisher dá muito apoio. E a equipa em si, a história é tudo baseado nas viagens da Ksenia, que é a developer, ela é que é a principal developer e é que faz a arte toda em aguarelas. É uma artista incrível. Mal posso esperar por ver todos os jogos que ela vai pôr à cabeça dela, porque as histórias, a narrativa, a arte, aquela cabeça vai fazer coisas brilhantes. E isso é o Flora Sebi que eu adoro, adoro, adoro. O Rosenlocket também adoro, 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 que é mais inspirado em cartoons e jogos dos anos 90, em que também tem uma arte digital feita à mão, muito bonita. Está também nomeado para a melhor arte. Só artistas. Só artistas. É que nós importamos muito com a criatividade e só escolhemos jogos que nós, honestamente, achamos que têm um futuro, que mostram realmente o potencial dos nossos developers e dos artistas que nós escolhemos e trabalhamos. E o Rosenlocket tem uma mistura, é um metrovânia 2D, em que tens esta arte toda nostálgica, giríssima, mas depois é meio Spaghetti Western. É tudo inspirado com mecanismos de filmes westerns, um combate super viciante, um mecanismo hiper viciante, tal como todos os metrovânias, que ficam horas e horas e horas. Por isso, o Rosenlocket é sobre um hot law, a Rose, que é uma hot law gunslinger, que estava reformada, fora da lei, que estava reformada, mas agora tem que voltar aos seus últimos costumes, aos seus antigos costumes, para ir recuperar o espírito da sua filha. Então, tem-se uma história lindíssima, com este cenário lindíssimo e nostálgico, e pronto, isso é o Rosenlocket. Novamente, recomendo irem ao Steam e aos Twitter, porque estamos sempre a fazer updates e contribuir para a comunidade estar à par de tudo. Léo, você veio de Portugal para cá, você falou que foi ajudado pela Publisher, como o Community Manager, como é que está sendo o Big para o seu estúdio, o que você está achando do Brasil? Eu adoro o Brasil, sempre adorei o Brasil, mas cá, além de eu estar cá a ter estas entrevistas, têm sido incríveis e que gosto muito, nós temos um produtor cá, e eu e ele temos estado a ter muitas reuniões com developers brasileiros, porque uma das coisas que eu, pessoalmente, e toda a gente da nossa equipa, como somos uma equipa internacional, na Publisher, não somos só todos a falar inglês, importamos-nos com diversidade e diversidade de linguagem. Então, eu queria muito que nós viessemos cá e conhecer developers brasileiros, jogos brasileiros e ver o futuro da língua portuguesa aqui na área dos jogos. Por isso, estou a adorar o Big, tem sido uma experiência incrível, tenho estado a conhecer pessoas fantásticas, para além dos jogos estarem a ter uma recensão ótima com o mercado brasileiro. Então, eu estou a ver, é o que eu digo, ver as pessoas a jogarem o jogo que tu viste desde o início, e o público brasileiro é incrível, adora, diz feedback, é passionate, gosta mesmo. Vê-se neste evento que não há cá falta de gamers, há falta deste tipo de eventos, há falta de pessoas virem cá, as publishers virem cá e investirem nos jogos brasileiros, acho que é o que nós estamos cá com esperança de fazer. Muito obrigado pela entrevista, foi muito legal o seu depoimento. Tem alguma coisa que eu não perguntei que você queria abordar? Ok, a Critical Reflex, nós temos o nosso próximo jogo que vai sair a 30 de agosto, que é o Orcs. É uma mistura de Carcassonne com Tower Defense, é super viciante, eu digo por experiência própria, e tem um design também muito único, tudo isométrico, por isso, recomendo todos irem ver, porque é o nosso próximo título que vai sair, e tal como os outros finalistas aqui, acredito que todos os teus fãs vão gostar, e o público brasileiro. Acertou. Muito obrigado, gente, a todo mundo que acompanhou aqui a nossa entrevista, vão estar presentes lá no nosso canal do YouTube e também nas nossas outras mídias, gente. Até mais, tchau, tchau.